Oi, meus amores! Hoje eu vim aqui gravar uma tag pra vocês, tá? O nome da tag é o meu celular. Fui tagueada pela Graciela de Carvalho, vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês irem visitar o canal dela, tá? Então vamos lá, primeira pergunta, qual o seu celular, a marca e o modelo? O meu celular é o LG K4 do ano 2017, tá? Quantos aplicativos você tem? Eu no momento uso só um aplicativo pra editar os vídeos e editar as fotos, tá? Que é o InShot, tá? Qual aplicativo facilita a sua vida e que é super útil? Eu acho que deve ser só ele, porque aqui nesse celular não cabe nada, tá gente? Qual o seu aplicativo mais inútil, mas que você tem pena de deletar? Não tem nenhum, né? Só esse mesmo. Qual o seu aplicativo de fotos mais favorito? É o InShot. Só tem ele, gente. Só tem esse único aplicativo no celular. Você joga no seu celular e qual o seu jogo favorito? Eu não jogo no meu celular, mas o meu filho que tem 4 anos joga no meu celular, tá? Então, é joguinho de criança, assim, desenhinho, montar desenhinho, sabe? Então, eu não jogo, mas ele joga. Mostre a última música que você escutou no seu celular. No meu celular não tem memória, então também não escuto música no celular. Quando eu quero escutar música, eu procuro no YouTube, tá? Mostre a última foto que você tirou com o seu celular. Eu vou deixar no final do vídeo a última foto que eu tirei, tá? Cite um aplicativo que todos deveriam ter. Bom, eu vejo muita gente falando de vários aplicativos bons. No meu celular eu não consigo testar os aplicativos por falta de memória, tá? Não é questão de apagar memória interna, apagar foto, apagar vídeos que eu não uso. Mas o defeito desse celular é que ele não tem memória, tá? Então, eu não sei se é só comigo ou se acontece com alguém de vocês. O meu celular, ele não tem memória, simplesmente não tem. Você apaga, apaga e não tem memória, tá? Então, eu não sei se tá assim pra vocês um aplicativo que seria bom ou que seria útil, tá? Mas se vocês usem aí algum útil, escrevam aí no comentário que depois eu vou lá visitar, tá? Mostre o seu acessório favorito para o seu celular. Gente, eu não tenho acessório favorito. Eu não tenho assim, tem gente que coloca pin, coloca essas outras coisas. Eu não, só uso a capinha de proteção mesmo. É o único acessório que eu tenho no celular, tá? Indique quatro amigas para responder a tag. Bom, acredito eu que nessa altura várias pessoas já responderam a tag. Eu só consegui encontrar a Natália de Freitas, tá? Que eu vou deixar também linkado aí na descrição do vídeo pra vocês visitarem o canal dela. Foi a única pessoa que eu consegui, mas eu vou deixar a tag em aberto pra quem quiser aí gravar também sobre o seu celular, quiser falar um pouquinho do seu celular, já que o meu não tem memória, o meu não cabe nada, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.